Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência amada, símbolo do zodíaco. O túmulo do plasma que se refugia na solidão da natureza moda, o prazer nos súmulos do dia, eu fui de refugiar na sua porta. Fazia frio, e o frio que fazia não era esse que a carne nos comporta, cortava assim como encarniçaria o aço das facas incisivas que corta. Mas tu não viestes ver minha desgraça, e eu farei como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, legundo na tumba fina, carcaça. O pergaminho singular da pele, e o chocalho patítico dos ossos. Agora sim, morreremos reunidos, somarindo de nossa desventura. Tu, com envelhecimento dos termos, e eu, com envelhecimento dos tecidos. Ah, esta é a morte dos vencidos. Minha pobridão, meus velhos, este é o nosso futuro. Porque a morte é apenas o princípio da nossa aventura. Agora sim, por favor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.